Fala galera do canal, começando mais um vídeo aí, o último vídeo do ano pra vocês Eu quero falar um pouco aí sobre, né, deixar uma mensagem pra vocês aí de fim de ano Hoje é dia 30, eu vou tentar gravar esse vídeo aqui na correria aqui E amanhã, dia 31, vou tentar postar esse vídeo amanhã Hoje, dia 30, vai tá saindo um vídeo, né, saiu um vídeo ontem No caso, você vai tá vendo esse vídeo dia 31, saiu um vídeo ontem, se você quiser ver lá É... eu vou gravar esse vídeo hoje pra vocês aqui, trazer uma mensagem bacana Beleza? Eu tô de boné, pessoal, porque eu fiz uma cagada no cabelo aí, vocês não tem ideia Só que assim, eu até que não tô de boné, porque eu tô de boné porque eu vim pra empresa aqui hoje Olhar um negócio no caminhão, acabou com a minha última viagem, foi dia 21, eu acho Acabei de olhar na lista aqui, 4 dias antes do Natal, depois não teve mais viagem Já fiquei sabendo que tem outro cara fazendo a rota que eu tô Então eu nem sei qual que vai ser os meus caminhos aí em 2022, não sei como que vai ser O chefe aqui meu, do caminhão, o patrão, tem outras rotas, outros caminhões, entendeu? Mas... eu não sei, porque tem outros motoristas também, então eu não sei o que vai acontecer, né Se ele vai me pôr em outra rota, se ele vai... não sei o que vai acontecer Ou se eu vou ter que esperar mesmo, ou se eu tô, vamos dizer, né, desempregado agora Pra caçar um trampinho aí, beleza? Mas Deus sabe todas as coisas, Deus, eu tô bem tranquilo Deus sabe de tudo aí, e o que for pra ser, vai ser, beleza? Eu vou pegar o carro ali agora, pessoal, que eu vou dar um ainda no lugar ali No meio do caminho eu vou gravar pra vocês aí o que eu preciso falar, beleza? É isso aí Eu decidi gravar esse vídeo, eu não ia gravar Eu tenho até um outro vídeo aí pra me soltar, uma manobra que eu fiz na carreta Na carreta verde Tem uma manobra que eu fiz nela aí, eu ia até gravar por ela aí, mas eu decidi gravar esse vídeo aqui Eu presenciei algumas coisas Quando eu voltei dessa última viagem, dia 21 aí que eu fiz Eu presenciei algumas coisas aí que me deixou meio assim pensativo, né, em alguns quesitos E eu sei que esse ano, pessoal, foi um ano muito difícil aí pra muita gente, sabe? Você que tá vendo esse vídeo aí, provavelmente você teve um ano difícil E eu falo isso de mim também Às vezes o meu difícil não foi na área financeira, foi em outra área Às vezes o seu foi na área financeira Mas no fundo, no fundo, todo mundo teve um ano difícil devido a... Tudo isso que tá acontecendo com o país, né? Tudo... Todos esses problemas aí econômicos Essa inflação do jeito que tá, sabe? Tem gente aí, pai de família, com menino pequeno, passando dificuldade Essa última viagem mesmo, pessoal Eu, no dia 21 que eu fiz Quando eu tava voltando Eu acho que eu vi, no mínimo, uns 4 ou 5 caminhões tombados Eu não filmei pra vocês Porque, sinceramente Eu não vou falar que eu nunca vou filmar, não Porque nunca é uma palavra forte Pode ser que no futuro eu filme Mas eu não gosto muito de ficar filmando isso, sabe? Caminhão tombado, esse tipo de coisa Eu não gosto Sei lá, eu acho um pouco... Eu acho um pouco pá isso aí Mas eu vi uns 5 caminhões tombados, pessoal E, assim, não que eu desejo mal pras empresas De forma alguma Mas só que quando você vê um caminhão tombado de empresa Entre aspas, você fica mais tranquilo Nossa, tem um cara de bicicleta aqui no... Na minha pista lá Não sei se vai dar pra vocês virem lá Lá no fundinho, olha lá O carinha de bicicleta Tô andando à direita aqui pra andar devagarzinho Pra conseguir gravar pra vocês aí Eu tô indo pra um lugar legal agora Só que eu não vou conseguir descer do carro Mas... Vou mostrar pra vocês lá E aí, pessoal Eu vi mais ou menos uns 5 caminhões tombados Como eu falei Eu não desejo mal pras empresas Mas quando você vê um caminhão de empresa tombado Você torce ali pro chofer Tá vivo, né? E questão material Você fica tranquilo Porque a empresa tem seguro A empresa tem uma condição financeira muito melhor Só que esses 5 que eu vi Você via pelas características do caminhão Que era caminhão de... De... Autônomo, entendeu? Os caminhãozinhos mais... Customizados, né? Com as rodinhas de alumínio Os caminhãozinhos mais rebaixados às frentes Você via que eram uns caminhãozinhos diferentes Não eram uns caminhãozinhos muito comuns Tanto que eu fiquei com muita dó Porque... A gente sabe a situação que tá aí, né? Do autônomo A gente sabe como que tá Tem muito cara aí que roda sem seguro Tem cara que não tá aguentando pagar seguro Então eu fiquei assim, né? Eu acredito que não teve morte dos chofés que eu vi Mas de jeito nenhum É... Eu só fiquei sabendo no dia 22 Teve um rapaz da Cebominas aí Que morreu atropelado, pessoal Esqueci o... O QRA dele é galego Meus sentimentos aí pra família aí dele Meus sentimentos pra família da Cebominas Eu fiquei sabendo que tem um amigo meu Que trabalha lá, o Pablo Ele até assiste alguns vídeos aí Fiquei sabendo Fiquei muito triste Então, tipo assim, muita coisa tá acontecendo de triste Então, muita gente Muita família aí, ó Esse pessoal que tombou o caminhão Pessoal que morreu Muita gente já vai começar o ano já Daquele jeito Terriado, sabe? É... Tem a situação da Bahia O pessoal no sul da Bahia As coisas que tá acontecendo lá Vocês tão acompanhando aí Vocês sabem o que que tá acontecendo lá Então, assim É... Tá difícil Muita gente tá começando um ano difícil aí É... A mensagem que eu queria trazer, pessoal É pra você Principalmente pra galera que me acompanha aqui Muita gente que me acompanha aqui Já tem habilitação Tá procurando a primeira experiência A primeira oportunidade Não consegue achar de forma alguma É... Tá difícil Todo mundo exigindo experiência Como eu falei pra vocês aí Eu dei essa última viagem minha esse ano Tô gravando aqui Hoje é dia 30 ainda É... Pra ano que vem Eu não sei o que que vai acontecer comigo também Sabe? Eu não sei Eu acredito que o chefe aqui Deve arrumar outra coisa pra me fazer Mas, né? Chega uma hora também Que até ele fica de mãos atadas, né? Não consegue me ajudar Então... Eu não sei qual que vai ser o destino Meu aí Não sei pra que lado que eu vou O que que eu vou fazer Porque até então A rota que eu tava fazendo Outro cara começou a fazer Aí eu não sei Se esse cara vai ficar fixo Se não vai Não sei Tá uma incógnita ainda aí danada Então... A gente já começa o ano assim Um pouco preocupado Eu confesso pra vocês Que eu não tô muito preocupado Em relação a isso Sabe? É... Como eu falei Tudo tá na mão de Deus Mas eu sei que tem pessoas aí Que tá... Já tá ficando louco Já tá ficando muito triste já Porque não... Uma oportunidade E a mensagem que eu queria trazer Principalmente é pra vocês aí Pessoal, eu cheguei aqui O lugar que eu tô aqui É o... É aqui em Contagem Chama Monte Abibê Não vai dar pra vocês verem direito Mas ali pra baixo Ali tem um barranco ali Enorme ali pra baixo É que eu... O monte de onde o pessoal Vem muito fazer oração aqui Eu ultimamente Eu não tenho vindo tanto aqui Vem muito... Vem muito pouco Mas antigamente Eu vinha bastante aqui Principalmente quando eu tava Muito aflito Em meus momentos aí Muita tensão Gostava de vir aqui Eu saí daqui Realmente bem aliviado Por isso que eu decidi gravar Esse vídeo aqui Como eu falei com vocês aí Esse ano foi um ano difícil Pra todo mundo Pra mim também foi Pra mim às vezes foi numa área Pra você foi em outra Mas eu imagino que pra todo mundo Foi um ano difícil É... Só que eu queria falar justamente Com o pessoal que tá aí No meu canal Que acompanha Que tá procurando A primeira oportunidade Seja na carreta Seja no caminhão menor Seja no que for Ou se não Se você estiver sofrendo Algum outro problema Na sua vida aí É... A mensagem que eu quero trazer Pra vocês, pessoal É uma mensagem de conforto É... A gente sabe que as dificuldades Ela vem pra fazer a gente Crescer na vida, sabe? A gente... Se a gente vivesse uma vida Muito boa A gente não ia ter crescimento Então... Essa dificuldade que você tá passando E que eu não sei qual que é Provavelmente tem lado bom E lado ruim Tenta olhar o lado bom dela O que que você tá aprendendo com isso Entendeu? O que que você tá aprendendo Eu, particularmente Tem um versículo na Bíblia Que é Romanos 8, 28 E eu tenho até vontade De fazer essa tatuagem É... RM 8, 28 Mas eu ainda não fiz Eu tenho que criar coragem De fazer tatuagem Mas eu tenho vontade De fazer essa tatuagem Justamente porque fala assim É... Romanos 8, 28 Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles Que amam a Deus Segundo o seu propósito Então se todas as coisas cooperam É as coisas boas É as coisas ruins Então sim A gente tem que tirar proveito Todas as coisas Como eu falei com vocês Eu também tô tendo um ano Um pouco ruim Em algumas áreas Sabe? Porque eu precisava ser resolvido E ainda não foi resolvida É... Tem a questão agora Do emprego meu aqui também Que é igual eu falei com vocês Aí eu não sei Qual que vai ser o meu futuro 2020 Nem sei como é que vai ser os vídeos aí Não faço a mínima ideia pessoal A rota que eu tava O cara tá fazendo agora Não sei como que vai ser Então sim Eu vou postar tudo pra vocês aqui Manter vocês informados Mas eu não sei como que vai ser Se eu vou ter que procurar outra empresa Se eu não vou Se o cara vai arrumar outra Eu não sei Eu ainda não conversei ainda Formalmente ainda Com o patrão aqui Sobre isso Mas eu vou conversar com ele Eu ia descer pessoal Pra mostrar pra vocês lá Mas tá chovendo bastante Então eu não vou descer E eu queria falar com vocês É justamente isso pessoal Pra vocês manter a calma no coração Tentar olhar o lado bom Dessa situação De tudo que vocês estão passando O que que você tá aprendendo com isso Qual o valor que você tá dando Pras coisas agora E eu queria fazer uma coisa Com vocês agora pessoal Que eu juro que eu nem queria não Mas desde a última viagem Esse vídeo era pra ter gravado Na última viagem Que eu Senti no coração de fazer Mas eu não gravei Então eu decidi gravar agora Vim nesse lugar aqui Eu queria pedir pra todos vocês Agora que estão assistindo Esse vídeo Esse vídeo eu não vou colocar Capa chamativa Não vou pôr nada Justamente porque Quem vê esse vídeo Vai É pra essa pessoa Ver mesmo Se você assistiu até agora Então justamente Esse vídeo é pra você mesmo Entendeu? Muita gente aí Para de assistir No meio do caminho Mas eu queria fazer Uma oração curta Aqui com vocês Aqui Nesse momento Queria que vocês aí Fechassem seus olhos Entendeu? Se você quiser Eu não sei nem que você acredita Mas ora aí Para o que você acredita Se você acredita em Deus Se você não acredita É Se você quiser fazer Sua oração aí Beleza Se você não quiser Só fecha seu olho Me acompanha agora Vamos começar Vou fazer uma oração Bem rápida E Eu vou orar do meu jeito Vou orar com o olho aberto mesmo Do jeito que eu tenho costume Você também aí Faz do jeito que você Acha melhor Vamos orar aí Para o nosso ano 2022 Seu ano repleto E de bênçãos Para Deus nos proteger Nos guardar Nem questão de bem material não Mas justamente disso Para Deus proteger a nossa vida A gente sabe como que a estrada Está perigosa Beleza? Senhor meu Deus Meu Pai Papai querido Eu não sei Por que essa pessoa Está vendo esse vídeo Até agora Deus Não sei Mas Esse vídeo Eu Nem quero colocar Coisa chamativa nele Na capa Justamente Para quem estiver assistindo Até agora Que essa mensagem Venha ser para essa pessoa Não sei o que essa pessoa Está passando Qual angústia Qual ansiedade Qual o problema Que essa pessoa está Qual o problema pessoal Qual a área da vida dela Que está destruída Qual a área Que ela precisa Se reconstruir Mas O Senhor É o Deus De todas as coisas O Senhor Consegue fazer de tudo Nós somos totalmente Dependentes de Ti Eu peço que o Senhor Venha Guardar o meu coração Guardar o coração De quem está vendo isso De toda a ansiedade De toda Toda a tribulação De tudo aquilo de mal Que está acontecendo Que o Senhor Venha nos guardar Venha nos proteger Que o Senhor Venha nos manter A nossa mente blindada Com relação Com tudo que o inimigo Tem feito Para tentar destruir Esse mundo Destruir a nossa vida Em nome de Jesus Pai Nos dê discernimento Nos dê sabedoria Para agir Nos momentos difíceis Venha abençoar Senhor Deus Principalmente As nossas reações Que a gente venha reagir Como a gente está reagindo De acordo com os problemas Que a gente venha reagir De modo positivo Em nome de Jesus Abençoa a vida Dessa pessoa agora Que está vendo esse vídeo Conforte o coração dela Que o Senhor Espírito Santo Venha aquecer o coração dela Nesse momento Venha abençoar Venha abençoar A casa dela Eu não sei o problema Que ela está passando A dificuldade Mas Que o Senhor Venha estar lá Que o Senhor Venha passar Essa dificuldade Junto com ela De mão dada Em nome de Jesus Abençoa esse restinho De 2021 Que a gente está vivendo Proteja Nos guarda Abençoa o ano de 2022 Também que venha ser Um ano de bênção Em nossas vidas Venha que o Senhor Deus Venha nos proteger Venha nos guardar Principalmente a gente Que está na estrada A gente que está sujeita A tantos problemas A tantas coisas Tantos outros motoristas Que possam fazer mal a gente Em nome de Jesus Pai Abençoa a vida de todo mundo Nos proteja Nos guarde Nos dê discernimento Nos dê sabedoria Nos ensina a ser pessoas melhores Que a gente venha amar mais A nossa família A nossa mãe A nosso pai A nossa esposa Os nossos filhos Todos os nossos entes queridos Em nome de Jesus Cristo E nos dê discernimento Para plagir Nas situações difíceis Em nome de Jesus Cristo Amém Pessoal é isso aí Eu queria deixar essa mensagem Para vocês Não sei o que está acontecendo Mas eu senti no coração De gravar essa mensagem Desde a última viagem Eu decidi gravar agora Para postar dia 31 Hoje é dia 30 Então esse vídeo Vai estar saindo amanhã já Beleza? E é isso aí pessoal Como eu falei com vocês Eu não sei como vai ser O ano de 2022 Na minha vida Principalmente do canal Que o canal aqui é voltado Para a vida de caminhões Não sei qual vai ser O meu destino Mas até então Pelo que eu sei Montes Claros Parei de rodar lá E vamos ver O que Deus tem para nós Beleza? Um forte abraço Que Deus abençoe a sua vida Que te guarde Que essa mensagem Venha servir para você Que você venha Ser uma pessoa melhor Esse ano de 2022 Em nome de Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto